Música Eu, Marisa do Céu, Pátria de Amor Onde com o Senhor habitarei Corpo feliz serei ao ver o Criador Seu grande esplendor contemplarei Meu lar está no Céu, Pátria de Amor Onde do meu amor descansarei Cristo me prometeu dar pelo Seu favor Herança que no Céu desfrutarei Meu lar está no Céu, Pátria de Amor Em glória com Jesus a entrarei Quando enfim chegar ao reino deslendor E perder toda dor repousarei Eu, Marisa do Céu, Pátria de Amor